Vida Mais Leve, oferecimento Marcos Oqueodontologia, especialista em implantodontia. Seu sorriso é a nossa especialidade. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos no ar com o Vida Mais Leve, que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E hoje o assunto fala de terapia crânio-sacral. Você já ouviu falar nessa técnica, nessa terapia? Nós vamos conversar com a fisioterapeuta Heloísa Camargo, que vai conversar com a gente falando, explicando mais sobre a terapia crânio-sacral. O que seria essa técnica, a diferença que ela faz na vida das pessoas? Então, a terapia crânio-sacral, ela foi descoberta pelo Dom Opledger. Ela é uma técnica utilizada através da manipulação com um toque muito suave. Pra você ter ideia, a Bibiane é um toque de 5 gramas, assim, o peso de uma moeda. E ela utiliza desse toque suave pra, através do ritmo crânio-sacral, que é um ritmo que a gente encontra, que quem comanda é a parte do crânio, por isso o nome crânio, passando por toda a meninge, por toda a coluna, chegando no sacro. A crânio, assim, Bibiane, ela não tem só uma coisa. Muitas vezes a gente brinca que você já tentou de tudo. Por que não tentar mais a terapia crânio-sacral? Porque ela é como se fosse você dar um toque suave e o organismo te responde pra qualquer patologia. Ela vai desde enxaqueca, insônia, ansiedade, escoliose, endometriose. Então, ela é um patamar, não só a parte emocional, mas também uma questão física. E como é uma sessão da terapia crânio-sacral, Heloísa? Como e quem pode aplicá-la? Então, a crânio, ela não pode ser aplicada por qualquer um. Você tem que ter o curso, né, realizado aqui no Brasil, pela Upledger Brasil, em Teresópolis. Mas a gente, a sessão funciona assim. A gente vem, a pessoa vem pra gente com alguma queixa. E aí, dentro daquilo, a gente faz um arqueamento, pergunta pro corpo. Parece até estranho, eu digo pros meus pacientes que eu converso com o corpo deles. Pergunto o que que eles precisam. E aí eu vejo, através do ritmo crânio-sacral, que ele tem umas rotações. Então, cada sessão é única. E ela pode ser aplicada também em todas as faixas etárias, Heloísa, ou não? Eu digo que é uma técnica muito interessante, porque a gente não é energia, a gente é o corpo mesmo, que mexe. E você pode fazer desde que nasce até um pouquinho antes, de repente, de descansar, vamos dizer assim. E quais os resultados? Mas, especificamente, de algum caso que você já atendeu, os resultados já obtidos? Então, eu já tive paciente que veio em função de dor mesmo, só dor física, dor lombar, que ali teve alívio da dor, é imediato? Nem sempre. Porque a gente diz que a pós-sessão, nem sempre o alívio é relaxamento. Relaxamento, não. Ele tem que, ao longo do tempo, a crânio fica movimentando, Bibiane, durante uma semana após a sessão. Mas eu já tive paciente que ficou sem dor de cabeça, sem enxaqueca, melhorou a questão do sono, saiu de depressão, ou conseguiu ter um ânimo. Mas não é meu mérito, não fui eu que consegui. Não. A crânio não trabalha assim. A gente diz que não é a crânio que cura. A gente só faz a liberação do teu corpo e o teu corpo se cura sozinho. E tem o número de sessões. Então, se tem um protocolo tantas vezes, a gente sempre pede uma, duas sessões. Como já teve casos de pessoas que vieram uma vez. Uma vez. Ok. Porque a crânio é você que tem que querer estar. Entende? Não é um tipo um medicamento que tem que tomar durante sete dias. Não. Não, a crânio, como cada sessão é única, ela vem, faz. Se ela quiser vir fazer outra, ok. A gente sempre gosta de ver, pelo menos, uma segunda vez, para ver como que está o corpo, se ele respondeu, se não respondeu. É para ter mais um comparativo, né? Mas uma obrigatoriedade, um protocolo, não. Heloísa, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Super interessante. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo. Espero que vocês se interessem, pesquisem mais pela técnica, porque ela é realmente bem apaixonante. Bem apaixonante mesmo. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Aquele abraço todo especial a você neste sábado especial aqui no TV Total. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre, um ótimo sábado.